E aí galera, tudo bem com vocês? Thiago Zanetti da Braço de Prato aqui. Fazer uma análise rápida de um vídeo que tá rolando aí, uma apreensão de uma carabina de pressão calibre 9mm. Então, sem delongas, eu vou falar uma parte da Constituição Brasileira, que é a questão do ato jurídico perfeito. É validamente realizado, segundo a lei vigente, ao tempo. O direito já foi exercido, todos os atos já foram praticados, não podendo ser modificados por lei posterior, ok? A gente teve o decreto número 11.615, de 21 de julho de 2023, que prevê que carabinas de pressão, no caso arma de pressão, são restritas, então vamos lá. Artigo 12, arma de pressão por gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6mm, que dispara em projéteis de qualquer natureza, exceto as que lancem esferas de plástico com tinta, por exemplo, aí os lançadores de paintball. Então, a partir desse decreto aí, carabinas, armas de pressão acima de 6mm, são de uso restrito, ok? E houve essa apreensão. Mas vamos deixar bem claro que quem tem armas calibre de 6mm adquirido até 60 dias após a publicação do decreto estão de acordo com a legislação e são permitidas, ok? Então é possível comprar chumbinho, transportar a arma, somente necessário ter a nota fiscal de origem desmuniciada, sem problemas nenhum. Acompanhe aí. E comente depois aí qual que é a sua opinião sobre uma bizarrice dessa. Valeu! Foi graças a uma denúncia anônima que a polícia militar conseguiu retirar de circulação esta arma calibre 9mm, que estava acoplada a uma mira laser. Após receber uma ligação através do 190, os militares realizaram a abordagem a um veículo ocupado por dois indivíduos na altura do setor Vila Independência. A arma estava no banco traseiro do veículo e, apesar de ser uma arma de pressão, tem alto poder de destruição. Em razão disso, é obrigatório o certificado de registro. A gente foi encontrada essa arma de pressão calibre 9mm head dot e pontas pesadas calibre 9mm A arma está sendo apresentada aqui devido ao seu grau de perigo e a autoridade policial para tomar as devidas providências. Aí mais um trabalho da dedicação do serviço de rádio e patrulha para o batalhão. A polícia militar encaminhou os suspeitos aqui para a delegacia de polícia civil, onde foram colocados à disposição da justiça. O armamento foi apreendido e encaminhado à perícia. Diversas munições também foram apreendidas. Já a arma foi apreendida e será submetida a um procedimento pericial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto